Meu avô é um homem muito religioso e lá na casa dele tem uma espéciezinha de altar com várias fotos de santos. Como eu tenho de Rick e Morty, de Thanos, Star Wars, ele tem São Pedro, Padre Cícero, Jesus, vocês sabem como é, né? Aí um dia ele teve a ideia de comprar uma daquelas imagens de Padre Cícero, que ela tem mais ou menos um metro de altura. Meu filho, quando você for pro Juazeiro do Norte, eu vou mais você pra eu comprar um Padre Cícero, daqueles de um metro. Aí nesse dia viajou eu, ele e a minha esposa, né? Quando estávamos lá na rua São Pedro, ele foi disso assim. Meu filho, encosta o carro aí que eu vou procurar nessas lojas, eu acho meu Padre Cícero. Aí minha esposa muito solícita, né? Não, Sr. Tony, pode deixar, eu vou lá pro senhor. Aí minha esposa desceu do carro e entrou em uma loja que tinha milhares de imagens de santos de todo tipo. Minha esposa, ela é muito simpática, muito articulada, fala com todo mundo e já chegou na loja toda animada. Bom dia, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? E a funcionária com cara de cu. Diga lá minha filha, o que é que você quer? Eu quero saber qual é o maior Padre Cícero que tem aqui. É o do Horto. A senhora segue nessa rua aí, tá lá estátua, tem 70 metros de altura. Não, eu quero saber, pra comprar. Esse aí, ó, o maior que tem esse aí, se quiser. Coitado da minha esposa ficou morta de vergonha e saiu e não comprou. Coitado da minha esposa ficou morta de vergonha e saiu e não comprou. A gente não comprou. A gente não comprou. Eu quero saber.